Nós estamos aqui agora com o detalhamento de uma sapata em um projeto estrutural. Toda vez que você vê esse desenho aqui que representa uma sapata, que pode ser um quadrado, um retângulo com um elemento no meio, você vai identificar essa especificação aqui da sapata. E quais são as informações relevantes que nós temos no detalhamento de uma sapata para você conseguir tirar isso aqui do papel e fazer a implementação no canteiro de obra? Bom, a primeira informação que nós temos aqui no projeto é justamente qual que é o tamanho dessa sapata, qual que é a largura dela, a largura da sapata. Nesse caso, essa sapata aqui do projeto, ela é 90 centímetros de largura e ela tem também um comprimento. Nessa lateral aqui, o detalhamento sempre vai vir para você dessa forma. Na parte de cima do projeto, na parte de cima da sapata, vem a largura dela e na parte de baixo aqui da sapata, vem o comprimento. Nesse caso aqui, nós temos um comprimento de 1,5m, que é largura e comprimento dela, o tamanho. Essa informação é importante porque na hora que você vai fazer a marcação da escavação lá no canteiro de obra, você precisa saber qual que é o diâmetro da sapata que você vai marcar o buraco para poder você fazer a escavação lá, que é basicamente a primeira etapa quando você vai fazer a implementação de uma sapata, ok? Outro elemento que você vai precisar verificar aqui também. Aqui dentro da sapata, nós temos desenhado o arranque de pilar. Nesse elemento aqui, você vai ver a cota que é esse pilar. Nesse caso, esse arranque de pilar que nasce dentro da sapata é um arranque de pilar de 16cm de largura e de 30cm de comprimento. Ou seja, a maior direção dele tem 30cm e a menor direção dele tem 16cm. E a inércia do pilar está relacionada à posição dele em relação à própria sapata, tá? Porque cada sapata também vai trazer especificação. Então, de repente, esse pilar poderia estar virado nesse sentido aqui, ó. Vai ter esse detalhamento aqui, lhe dá também qual que é o direcionamento do pilar de acordo com essa sapata que vai ser implementada no canteiro de obra. Então, aqui dentro, no corpo da sapata aqui, ó, as informações básicas que você tem é essa. Largura, comprimento e tamanho do arranque de pilar que nasce no meio da sapata. E fica aqui já um detalhe, nem sempre que você encontra uma sapata, o arranque de pilar, ele nasce no meio. Às vezes, o arranque de pilar pode acontecer dele nascer aqui no cantinho da sapata. Quando a gente tem uma situação de ter uma sapata excêntrica, né? Onde o centro de gravidade da sapata não coincide com o centro de gravidade do pilar. Mas o projeto, ele vai trazer esse detalhamento pra você. Na hora que você bater o olho, você vai conseguir enxergar esse elemento também, tá? Essa sapata aqui, o centro de gravidade dela coincide com o centro de gravidade do pilar. Então, tá beleza, tá tranquilo. Ok, verifiquei os elementos. O que eu preciso saber agora mais, Renato, pra eu conseguir tirar essa sapata do papel? Você precisa saber qual que é a quantidade de aço. Como é que você vai fazer a sua confecção desse aço. E essa referência vem basicamente na parte de baixo da sapata e na lateral aqui, ó, desse outro lado aqui. Você vai ter essas duas referências. Primeiro elemento que nós temos aqui. Nós temos 6N83. Esse 6 aqui, ó, representa a quantidade. E esse N83 aqui, ó, representa o número de identidade desta barra de aço aqui no projeto estrutural. Ok? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que nós temos aqui, ó, é esse símbolozinho de diâmetro. O diâmetro, e tá acompanhando aqui, ó, 8.0. Ou seja, o diâmetro dessa barra de aço que vai ser utilizado nessa fundação aqui, é de 8 milímetros. Ok? Ó, duas coisas você já sabe. Você já sabe que vai ter 8 barras de ferro e você já sabe qual que é, basicamente, a espessura desse aço que vai ser utilizado nesse projeto. Mais um detalhe aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a letra C. E do ladinho da letra C, tem uma barrinha. E depois dessa barrinha, tem um elemento aqui com o número 16. A cada 16 centímetros, nós vamos ter uma barra. Ou seja, a distância entre essas barras aqui, ó. Aqui eu vou ter uma. Depois vou ter outra. Depois vou ter outra cá na frente. Depois vou ter mais outra. E a distância entre cada uma dessas barrinhas é justamente 16 centímetros, tá? Aí dessa pra cá, 16. Aí vou puxar até a de cá, 16. Vou puxar até a outra, 16. E assim sucessivamente. Ou seja, toda vez que eu for fazer a armação no canteiro de obra, eu vou colocar essas barras a cada 16 centímetros. E o último detalhe que nós temos aqui é um C com precedido de igualdade e dizendo, no finalzinho aqui, 86. Ou seja, o comprimento de corte da barra de aço que nós vamos utilizar nessa fundação aqui vai ser cortado com 86 centímetros. Aqui você tem viradas de ancoragem nessa barra de aço. E essa virada de ancoragem geralmente ela vem na lateral aqui, ó. Nesse caso, essa virada de ancoragem, ela é uma virada de ancoragem de 5 centímetros. Do outro lado aqui, ó, nós temos uma virada de ancoragem também. Ok. Verifiquei, já sei qual que é a armadura, comprimento de corte. Já sei qual que vai ser a distância dela. Já sei a bitola. Agora eu quero ver do outro lado aqui, ó. E agora aqui do outro lado, eu vou ter armação também nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, aí ele diz pra mim aqui, ó. 6 barra N84. Essa daqui, o número de identidade dessa, ela é N83. A de caixa é N84. Por quê? A daqui é diferente dela, inclusive em comprimento também. Depois nós temos aqui, diâmetro de 8.0. A cada 16 centímetros. Comprimento de corte, 1 metro e 1. Virada de ancoragem aqui, 5 centímetros. Virada de ancoragem aqui, 5 centímetros também. Você vai confeccionar a armadura dessa forma aqui, ó. Depois disso aqui, você vai vir colocando, de acordo com o que ele pediu aqui, ó. A cada 16 centímetros. Nesse sentido. E vai fazer a sua grade, a grelha da sapata lá. Do mesmo jeitinho que eu tô explicando pra você aqui, é justamente como tá no projeto estrutural. Na hora que você pegar um projeto estrutural e abrir ele, você vai encontrar os elementos dessa mesma forma aqui. A única coisa que você precisa fazer é confeccionar essa armação.